Não faça batata antes de ver esse vídeo, receita perfeita para ser almoço ou jantar Em uma frigideira vamos começar adicionando 200 gramas de bacon, vamos mexer e esperar até começar a fritar Enquanto isso, em um recipiente vamos adicionar aqui 3 batatas já cozidas 100 gramas de mussarela 200 gramas de requeijão ou creme de leite Vou temperar com um pouco de páprica, pimenta do reino e um pouco de sal Em seguida é só amassar tudo isso muito bem Nesse ponto agora vamos adicionar um pouco de manteiga, a quantidade fica no seu gosto Por cima o nosso bacon frito Feito isso, agora é só misturar tudo isso muito bem Em seguida vamos pegar e vamos agora passar para uma travessa Vamos reservar, agora pessoal vou cortar aqui batatas em rodelas Aqui utilizei esse ralador, mas também pode cortar com uma faca em rodelas bem finas Feito isso, é só a gente pegar essas rodelas e adicionar por cima do nosso purê Por cima agora você pode pincelar um pouco de manteiga, óleo, azeite, fica da sua preferência E para finalizar, ralei um pouco de queijo parmesão A quantidade também fica ao seu gosto E para dar aquele toque especial, um pouco de orégano Feito isso pessoal, agora é só a gente pegar e vamos levar ao forno pré-aquecido a 130 graus E vamos deixar aí até dourar E olha só pessoal, que receita incrível, super rápida, fácil e deliciosa E fica super linda para você servir no seu almoço ou jantar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu E valeu